O Prêmio Gabinete Legal homenageou ministros e servidores que se destacaram pela atuação no TST. E para saber mais sobre o que os gabinetes fazem para alcançar as metas, nós estamos exibindo uma série de reportagens com os vencedores das seis categorias do prêmio. E hoje vamos saber mais sobre o gabinete da ministra Maria de Assis Kalsing, que ficou em primeiro lugar na categoria Menor Tempo Médio de Processos Conclusos. A animação é de uma equipe integrada e comprometida com o que faz. Todos os 35 servidores que auxiliam a ministra Maria de Assis Kalsing são responsáveis pelo desempenho alcançado pelo gabinete em 2016. Todos aqui são muito dispostos a cumprir, na verdade, a sua função de servidor público, de atender com presteza ao jurisdicionado. Isso é uma coisa que é colocada sempre. Nós estamos aqui exatamente para isso. O nosso munos é a prestar o atendimento jurisdicional e todos eles têm isso muito enraizado na sua cabeça, por isso tudo flui com muita tranquilidade. Desde 2007, quando a ministra tomou posse no tribunal para cá, a equipe dela conseguiu dar fim a cerca de 14 mil processos. Hoje, restam por fazer pouco mais de 200. A meta é concluí-los até o fim deste semestre. Tudo já foi organizado com antecedência, levando em conta as sugestões dos próprios servidores. Porque aqui a gente valoriza a pessoa, a pessoa do funcionário. Porque não é o funcionário enquanto funcionário, né? É valorizar a pessoa. Então, você ouve, você escuta, você estimula, você cobra. Todos nós precisamos desse tipo de ação. A liberdade que a ministra dá para a equipe, segundo o chefe de gabinete, permite que a produção diária seja cumprida com flexibilidade de horário. A gente tem um trabalho com a ministra que é acessível. Então, a gente consegue conversar com ela. Não há imposição de nenhuma meta. Todas as metas são discutidas com todo mundo. Então, a gente faz uma sugestão de trabalho e a gente consegue estabelecer uma meta factível. Ela tem essa preocupação com o judicionado. Ela sabe que quanto mais rápido as coisas andarem, o judicionado vai ter a resposta. O clima de trabalho e o acesso dos servidores à ministra, que está sempre disponível, são aspectos muito valorizados pela equipe. A dinâmica implementada no gabinete permitiu a redução do volume e um controle maior do acervo e rendeu o principal prêmio do gabinete legal pelo menor tempo médio de processos julgados. O gabinete premiado pelo primeiro lugar na categoria menor tempo médio de processos conclusos obteve ainda a segunda colocação na categoria menor recorribilidade interna, ao atingir o menor percentual de recursos internos, embargos de declaração e agravos internos, opostos e interpostos por processo julgado. O prêmio é sempre assim, é uma sinalização, é uma sinalização que vem ajudar a todos aqueles que trabalham aqui no tribunal com o mesmo objetivo a tentar fazer o melhor sempre. Eu acho que esse é o objetivo do prêmio. Essa iniciativa do ministro Ives eu achei muito importante. E além disso, até foi iniciativa dele também de indicar se o ministro quiser fazer um elogio no assentamento funcional dos funcionários do gabinete. Mandou até uma listagem para a gente conferir, para ver se o ministro quiser fazer o elogio, que também é uma coisa muito boa. Eu tenho muito orgulho da equipe que eu tenho. Eu tenho muito orgulho da equipe que eu tenho.